No outro vídeo, em que estivemos a olhar para uma situação de empréstimo com juro composto, chegamos à expressão 1 mais 1 sobre n, 1 mais 1 sobre n, tudo elevado a n. E chegamos a esta expressão pensando num exemplo em que sobre um empréstimo era cobrado 100% de juro, e é daí que surgia este 1. E depois, se o juro fosse aplicado uma só vez, ao fim do ano, então este n seria 1, correspondendo a um único período de tempo ao qual o juro era aplicado. E ficávamos com 1 mais 100% de juro sobre 1 elevado a 1. E neste caso, o valor a pagar corresponderia ao dobro do emprestado. Se o n for 2, ficamos com 1 mais 1 meio, ou seja, 1 e meio, e elevando-o a 2, vamos ficar com 2,25. Com n igual a 2, o juro passa a ser de 1 meio, mas passamos também a ter duas aplicações do juro, e tratando-se de um juro composto, este será aplicado uma vez ao valor inicial, e novamente sobre o valor obtido com a primeira aplicação. E depois experimentámos ainda com outros valores de n, e vimos coisas muito interessantes a acontecer. E vou pegar na calculadora para retomar convosco o que fizemos nesse vídeo, para que vejam o que acontece à medida que usamos valores de n cada vez maiores. Nesse outro vídeo, o valor maior que experimentámos foi o 365. E vimos que a expressão se estava a aproximar de um número mágico. Mas agora vamos experimentar com números ainda maiores. Por exemplo, vamos escrever, vamos mesmo para números muito grandes. 1 mais 1 a dividir por, vamos pôr 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 1 milhão. E vamos elevar tudo a 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho os zeros todos. Sim, está certo. Antes mesmo de carregar no igual, vamos primeiro pensar no que temos aqui. Esta parte aqui, no interior do binómio, à medida que o n se torna cada vez maior, isto vai assumindo um valor cada vez mais próximo de 1, mas nunca chega a ser 1. Aqui, por exemplo, temos 1 mais 1 sobre 1 milhão, muito próximo de 1, mas ligeiramente maior. Depois, esse valor é elevado a 1 milhão. E quando pensamos em elevar algo a 1 milhão, pensamos que o mais natural será obter um número enorme. Mas lembrando que 1 elevado a 1 milhão será apenas 1, então se dentro do binómio temos um valor muito, muito próximo de 1, então talvez elevá-lo a 1 milhão não resulte num número assim tão grande. E ao calcular o valor desta expressão, vemos que é esse o caso. Temos 2,7, 1, 8, 2, 8 e por aí fora. Vamos experimentar um número ainda maior. Vamos calcular 1 mais 1 sobre... E até podemos recorrer à anotação científica para indicar esse número. Vamos escrever 1 vezes 10 elevado a 7, o que corresponde a 10 milhões. Elevado a 10 milhões. E o que é que obtemos? Então agora ficamos com 2,718281692. E continua também por aí fora. Vamos experimentar outro número, 1 que seja ainda maior que 10 milhões. Vamos buscar a última expressão que escrevemos. E em vez de fazermos 1 vezes 10 elevado a 7, vamos fazer elevado a 8. Ficamos com 1 mais 1 sobre 100 milhões elevado a 100 milhões. E isto vai dar 2,71828181487. E podem ver que estamos a aproximar-nos rapidamente... Bem, talvez não tão rapidamente assim, já que estamos a considerar valores de ano muito, muito grandes. Mas estamos a aproximar-nos do número E, também conhecido como número de Néper. Na calculadora podem ver as primeiras casas decimais do número E. E também podem ver que, com o nosso último cálculo, já conseguimos uma aproximação do valor de E, que tem os mesmos dígitos até a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a 7ª casa decimal, considerando o N igual a 100 milhões. Estamos, então, a aproximar-nos deste número E, à medida que aumentamos o valor de N. Então, outra forma de dizer isto, poderá ser que o limite desta expressão, à medida que N tende para mais infinito, não vai ser mais infinito, não vai continuar a crescer indefinidamente. Vai ser o tal número especial de que falamos, o número E. E este é um número quase tão famoso como o π. E vimos na calculadora que esse número E é aproximadamente igual a 2,7182818 e continua por aí fora. Continua porque se trata de uma dízima infinita não periódica, tal como acontecia com o π. Recordam-se, o π pode ser obtido calculando o quociente entre o perímetro e o diâmetro de um círculo, o que também resulta numa dízima infinita não periódica. O número E também é um destes números estranhos e famosos que surgem na matemática e não só. Noutros vídeos da Khan Academy podem encontrar mais informações sobre o porquê destes números serem considerados quase como mágicos. E mesmo só pelo que vimos aqui, podem já começar a ter uma ideia como isto é interessante, perceber que podemos adicionar 1 sobre um número N a 1 e elevar essa soma a esse número N. E tornando esse número N cada vez maior e maior e maior, vamos tender, vamos aproximar-nos cada vez mais deste número. Mas o que é ainda mais curioso é que este número, que podemos ver como algo que surge a partir de um juro composto aplicado infinitas vezes, tanto este número como o π e outros números assim estranhos, todos eles se encaixam e relacionam. E voltaremos a este assunto noutros vídeos. Mas pensando agora apenas no número E, se se lembrarem do exemplo que vimos no outro vídeo, esta expressão permitia-nos calcular o valor a pagar por um empréstimo de 1 euro, pelo qual era cobrado um juro de 100%, que era dividido por N períodos de tempo. Quando o N era 1, isto significava que o juro era aplicado uma única vez. Quando o N era 2, isto significava que o juro estava a ser dividido por 2 períodos de tempo. Mas também passávamos a aplicar o juro por 2 vezes, uma vez ao valor inicial e, novamente, sobre o valor obtido na primeira aplicação. Quando o N era 3, tínhamos 3 períodos de tempo e 3 aplicações do juro composto. E à medida que este N cresce, à medida que tende para mais infinito, podemos ver isto como uma divisão do período total de empréstimo em infinitos intervalos de tempo, sobre os quais vamos aplicar um juro composto, com um valor muito, muito pequeno, é certo, mas que será aplicado infinitas vezes, o que resultará num valor total a pagar igual a este número. Então, vamos lá.